Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar se o cadete pode ter notebook durante a sua formação. Então já chega dando like aí no vídeo, pessoal. Eu fiz um outro vídeo alguns dias atrás falando sobre utilização de celular. Muita gente me perguntava isso. Eu fiz esse vídeo, vou colocar aqui acima o link pra você. Se você não viu, dá uma olhada lá também, beleza? Muita gente me pergunta também sobre o uso de notebook. Por quê? Porque outras pessoas já falaram, já falei em outros vídeos também. E também no enxoval que a SpaceX divulga ali, tem lá notebook, né? Uma coisa importante que você entenda é que você não é obrigado a levar um notebook quando você vai lá pra SpaceX, quando você vai pra ESA, quando você vai pra EA, quando você vai pra Mana depois da SpaceX, você não é obrigado, tá? Não se preocupe com isso. Você não precisa, de repente você não tem boas condições financeiras, você não precisa ir se atolar no empréstimo, sei lá, impedir dinheiro emprestado ou parcelar várias vezes ali pra comprar um notebook só porque tá lá escrito no enxoval não, tá? Agora, ter um notebook é muito interessante. Eu vou explicar por quê. Agora, você não precisa ter esse notebook quando você chega pra se matricular na escola. Você pode comprar depois de algum tempo, tá? Você pode utilizar o seu salário pra comprar. Então, eu comprei o meu notebook, né? Se eu não me engano, eu tinha um notebook já porque eu fazia faculdade e eu comprei um outro notebook quando eu ingressei na SpaceX. Se eu não me engano, foi isso, tá? Mas o fato é que entrou na SpaceX, recebeu seu primeiro salário, você pode ir lá e parcelar em 3, 4, 5, 10 vezes, utilizando o seu dinheiro sem você se apertar. Agora, por que é interessante você ter um notebook? Porque você vai utilizar ele em duas coisas muito importantes. A primeira delas é nas suas atividades acadêmicas, nos seus estudos. Então, você vai pegar um slide, você vai ter muitos professores que deixam você utilizar o notebook durante a aula, pra acompanhar a aula, tá? Você vai poder ter um material ali de estudo dentro do seu notebook pra você estudar, tá certo? Então, vai te ajudar bastante. Hoje você tem aí, você roteia o seu sinal de internet, utiliza no seu computador. Então, pra tudo isso, sim, o notebook vai te ajudar pra você fazer trabalhos, tá? Lembre-se, a AMAN é uma faculdade, é uma formação de nível superior. Você vai ter trabalho pra fazer, você vai ter um monte de coisa pra ler, você vai ter que redigir textos, você vai ter que fazer um monte de coisa. E ter um notebook seu vai te ajudar muito, tá? E outra coisa muito importante, lazer. Então, no seu, antes de dormir ali, se você quiser falar com a sua família, se você quiser ver alguns vídeos, se você quiser ver uma série no final de semana, de repente você não vai viajar, ou você ficou punido por algum motivo, você quer utilizar o seu computador, não tem problema algum, tá? Então, o seu notebook, ele vai servir muito, mas muito mesmo. Então, eu recomendo fortemente que lá no comecinho da sua formação, você invista num bom notebook, tá certo? Porque é algo que vai tanto ser útil pra você na sua formação, quanto pro seu lazer. E o lazer é uma coisa muito importante, tá? Às vezes você vai estar estressado ali, no final de semana você não viajou por algum motivo, e você vai lá assistir uma série, isso já te relaxa mais, tá? Você se comunica com a sua família, então ter um notebook é muito importante, e você vai poder utilizar nesses momentos, tá? Momento de lazer, durante a sua aula, a maioria dos professores, dos instrutores, permite que você leve, tem instruções que não é permitido, mas a grande maioria já permite, tá certo? Então, você vai poder utilizar nesses momentos o seu notebook, beleza? Espero realmente ter ajudado você com esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e colocar aqui abaixo as suas dúvidas, os seus comentários sobre esse conteúdo. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!